Isso é Paulinha Lima Não tome uma decisão Assim de cabeça quente Não faça nada que depois Vá se arrepender pra sempre Não precisa ser assim Cê sabe que a gente se ama E no final as nossas brigas São resolvidas na cama Aí é toma e beijo, chuva de amor A noite inteira de corpo suando Quando amanhece a raiva já passou A gente já não lembra mais porque brigamos Aí é toma e beijo, chuva de amor A noite inteira de corpo suando E quando amanhece a raiva já passou A gente já nem lembra mais porque brigamos Especial pros calações apaixonados Não tome uma decisão Assim de cabeça quente Não faça nada que depois Vá se arrepender pra sempre Não precisa ser assim Cê sabe que a gente se ama E no final as nossas brigas São resolvidas São resolvidas na cama Aí é toma e beijo, chuva de amor A noite inteira de corpo suando E quando amanhece a raiva já passou A gente já nem lembra mais porque brigamos Aí é toma e beijo, chuva de amor A noite inteira de corpo suando E quando amanhece a raiva já passou A gente já nem lembra mais porque brigamos Antes de falar bobagem, de fazer besteira